Salve os irmãos e a paz do Senhor Hoje eu vou falar de Jonas Glória a Deus Jonas era o profeta ousado por Deus Aí Deus mandou para Pino E ele foi para Tarsus Então Metade do caminho veio uma tempestade gigante E Jonas estava dormindo Estava dormindo tranquilamente Então Então A esposa que sabia mais o que fazer Lembrou que tinha Jonas Acordou as mãos desesperadas E falou Jonas fale para o seu Deus Para essa tempestade E Jonas falou A culpa é minha Desta tempestade Eu desobedeci a Deus E joguei no mar E as pessoas daquele navio Me jogaram Me jogaram E veio um grande peixe E ficou três dias e três noites na barriga do peixe Aleluia Então Ele não desistiu Não desistiu Orou Orou E Deus pediu Que o peixe Levasse ele para a terra firme E o cuspisse Então Quando o peixe Deixou ele Ele foi Ele foi para a rígida E deu a palavra Do Senhor Do Senhor Jesus Aleluia 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 Gente Olha Eu vou fazer um negócio para vocês Olha Não desobedeçam Deus Não desobedeçam seus pais Aleluia Aleluia Não desobedeçam Eu fiz uma arte perigosa Com a faquinha E eu dei a culpa na minha irmãzinha Mas aí Deus fez eu arrepender e contar a verdade Aleluia Glória a Deus Não esconda nada de Deus Não esconda nada Eu vou dar uma oportunidade agora Para o conjunto cordeirinho